Bem, eu vou aproveitar agora que o próximo trem vai para Samambai, eu vou pegar o centro de Ceilândia, vou aproveitar e vou mostrar aqui um pouco do movimento aqui no terminal da Asaçu, né, na estação Asaçu, na parte do metrô, né, já passamos pela parte do ônibus, agora vamos aqui para a parte do metrô para contar um pouco daqui das novidades do canal. O trem vai passar dentro de doze minutos, dentro de dez, doze minutos, então até para conversar um pouquinho com vocês aqui, é o seguinte, esse vai ser o último vídeo que eu vou estar gravando essa semana, isso porque semana que vem é meu aniversário e para comemorar meu aniversário eu vou estar passando o dia todo lá na rodoviária interestadual de Brasília. O objetivo é fotografar e filmar empresas que só passam lá na rodoviária interestadual de manhã e à tarde, né. O objetivo é fazer a cobertura de manhã e de tarde lá da rodoviária interestadual de Brasília, administrado pela Associa. Então assim, meu aniversário é semana que vem e para comemorar meu aniversário, eu vou passar o dia todo lá na rodoviária interestadual. Eu já faço convite para você estar acompanhando os vídeos semana que vem, vai ser bem produtivo. Aí o próximo é samambaia, ó. É samambaia, ó. É samambaia, ó. Para o Ceilandre eu não ia estar gravando não, mas é samambaia, então... Aí, ó, esse é samambaia, trinho antigo. Então vou... Vou nem esquentar muito, né. Eu vou passar daqui a pouco ali, então vou conversar com vocês aqui também. É o seguinte, eu vou lá para o governo interestadual. Aí já aproveitei, já faço convite para vocês estarem acompanhando, né. Os vídeos, vai ter bastante, vai ter bastante vídeo semana que vem, né. Semana que vem eu faço mais um ano de vida e eu tento gravar bastante vídeo. Esse aí é o sentido samambaia, é do trem antigo. Então é assim, eu vou gravar alguns vídeos. Aí semana que vem eu vou contar algumas novidades aqui do canal. Eu já tenho planos, eu já tenho um planejamento para o canal ano que vem. Ano que vem eu já tenho planos, né, para o ano que vem aqui para o canal. E semana que vem eu vou contar que planos são esses. O que é que eu pretendo fazer. O que é que vai mudar com o canal a partir de semana que vem ou a partir do ano que vem, né. Vai ter bastante novidade aqui para o canal. Vai ter bastante vídeos interessantes, né. E semana que vem eu conto um pouco para vocês quais são as novidades aqui do canal, né. Aquilo ali é sentido central, né, sentido centro de Brasília e é do trem novo. E assim, então vai ser um... vai ter vídeo bastante interessante semana que vem. Então vou contar aqui as novidades aqui do canal para vocês e vou finalizar aqui. Muito obrigado a assistir esse vídeo até o final. E assim, vai ter um bem... vai ser bem interessante. Portanto, daqui a pouco o trem vai passeando aí. Está passando eu tenho que pegar ele. Então é só para dizer que... Contar isso mesmo. O canal aqui vai estar cheio de novidades a partir do ano que vem. Semana que vem eu conto quais são as novidades. E quero dizer que vocês assistem esse vídeo até o final. Muito obrigado. Vou finalizar aqui na estação do metrô. Então daqui a pouco sem terceira anda passa, eu tenho que pegar ele. E até o próximo vídeo, até o próximo vídeo aqui do canal de semana que vem. Vai ter... vai ter bastante conteúdo diferente. Vamos passar o dia todo lá na Ordovia Interestadual do Brasil na semana que vem. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Muito obrigado. Se inscreva. Se inscreva. E dê seu like. Para o crescimento aqui do canal.